Atenção que a batalha vai ser louca Quem quer batalha boa grita SANGUE SANGUE Eu acabei de reparar uma fita Não é não meu mano Que você coloca esse colar de corintiano Se é verso, você sabe que eu enjalo Hoje é 4 a 0, eu represento a São Paulo Ah, ah, você não falou nada Você tá ligado tudo aqui, sua rima é decorada Pra você não falo nada que não compete Semana passada, perdão isso, eu apenas repete Aê, reféu, você tá muito fraco Se é pra fazer fria agora, você tá ao palco E o colar de prata, você é mau retardar Mais conduta de copo e hoje você vai ser cobrado Aê, dei uma travada Mas se é rima agora, nessa bola não tá passada Aê tio Ô, ó, 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 ó Aê mano Aê, ó Ei, ei, ei Aê Mano, ó Ô, você quer falar de 4 a 0 Olha só as conversas Com você na batalha vai ser gozinho 6 a 1, só por reserva Aê, ó Aê, ó Aê, ó Você fala aqui que o bagulho é diferenciado Não, eu falo pra você que só a sol O bagulho até então era rima, não era futebol Se for pro futebol, pra você já para Porque você tá ligado que no freestyle você já cala Então, pra você não adianta na questão Você sabe que agora o universo vai ser rojão Acerto na sua cara, você engano Vai ser rojão na sua carioca, você nem é boliviano Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Tcham 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 Vamos lá, família Votação Barulho pra cima do Melzinho Barulho pra cima do Refel Ó Ô Ó Nossa, esse grit Esse grit, mas não E aí, olha só, olha só, ó, ó, sem zoar, agora é o papo reto, se fica aquela respostinha que ele pegava traveco, porque agora vai ser golpe do gordão, você não percebeu essa questão, então cê tá ligado no papel, enquanto cê escutava essa errada, saiu outro gol do refel, cê tá ligado tio, porque pra você não adianta, e essa rima é do barril, então cê tá ligado que no verso improvisado, que o tudo tá mocado e você perde nesse verso, tio não adianta, seu verso não dá pra janta, eu sou goido e você é alto, então se liga no universo, que é mocado e que é bolado, e pra você na sua vida sempre é diferenciado Aê, não serve pra janta ou seu cabaço, mas serve pro papel e na rima eu te almaço Aê, não fala nada, se é rima, você sabe que a sua é decorada, falou de reserva, vai pro banco, aqui não tá tendo, vai pra dar essas contas no banco de pante, tá devendo Aê, não aprende assim, porque você sabe que hoje cê perdeu para o leozinho, mas me fala o seu animal, antes era 6 a 1, hoje bota a 0, qual que é o atual? Ele depende do passado, por isso não tem evolução, mas por isso que cê perde e nós não vão ser some, porque o garante não é o passado, se cê quer vencer com seu nome, então vença com seu nome enquanto você desanima, vença com o nome do passado enquanto vença com o meu rima, pausa Aê, votação, barulho pras rimas do reféu, barulho pras rimas do leozinho, e quem que é terceiro grita sangue, sangue, sangue Aê, meu irmão, aê Demorou, aqui cê não ganha, se é 6 a 1, vou casar e o 7 a 1, tipo a Alemanha, mas eu vou explicar aqui na pista, Alemanha me chama de Hitler, hoje eu te mato, naipo e nazista Eu citei do 6 a 1, te falo meu aliado, não é somente agora que eu quero citar verso do passado, tio, aqui pra você fica adiantado, é que quando for é tentado, ele pra sempre é lembrado Demorou, demorou Mas é sério que é pra mim que vai ser lembrado, tá 2 a 0 e com as derrotas cê não levou o aprendizado Aê, mas só um verso respeita moleque, se cala sua boca, leozinho que faz o rap Aê, ó, ó, mano Eu to devendo no banco de rima e eu explico pra você, e com você já ta pior, você já ta no SPC, então moleque eu vou no objetivo notório, cê ta no SPC que em São Paulo cê é contraditório Eu não sou contraditório, eu sou demente, então cê vai lá e esquenta o banco, mas aqui a chapa é quente, aê, ta ligado e você desanima, é, cê sabe que eu te venci com a minha rima É, eu esquento o banco, olha só as conversas, até então cê se lembra que que tava lá era os reserva, deixa já saiu, pra você não vai ter brecha, porque quando o campo se abre os reserva se fecha Tá devagar, então firma o reféu, você que era o titular, é que você sabe que se é região, sou titular da time do Série B, enquanto eu sou o Série Ah, é o titular, eu falo na pegada, você sozinho se perdeu na sua improvisada, cê se perdeu e deu risada, Moscão, então é titular, eu intitulo, tremendo vacilão Oooooooou Palmas pra batalha família Da hora, da hora Vamos lá, vamos lá Caralhau Barulho pra cima do Leuzinho Oooooooou Barulho pra cima do Leuzinho Oooooooou Pô, pô, pô Oooooooou A primeira batalha família Ooooooo 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 Ele tava lá Palmas pra cima do Leuzinho Ooooooo 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 Ooooo E aí